Música Ainda pra ver aqui, espero a hora certa de me divertir Eu quero andar por onde ainda se vê somente o sentido, o sentido Onde estará? Não vai mais tocar Vem pra liberar, se encontra a indicação de usar Então vai ser de lá para cá, ou de cá para lá Quando chegar, não mais entristarei Bate, bate lá no áudio Me esperar, me ficar, se vai cantar, cantar, cantar Levo minha vida assim, não olho só pra quem quiser saber de mim Me morro para longe de quem não vê nada além de si Ainda pra viver aqui, espero a hora certa de me divertir Eu quero andar por onde ainda se vê somente o sentido, o sentido Onde estará? Não vai mais tocar Vem pra liberar, se encontra a indicação de usar Então vai ser de lá para cá, ou de cá para lá Quando chegar, quando chegar, não mais entristarei Bate, bate lá no áudio Me esperar, me ficar, me ficar, me soar Canta, 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 canta Levo minha vida assim, não olho só pra quem quiser saber de mim Me morro para longe de quem não vê nada além Eu quero andar por onde ainda se vê 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 Obrigado.